Música Quer comprar Diamonds e Gemas, galera? Dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo, você consegue encontrar os melhores preços no Rei dos Coins. Então, corre lá. Valeu! Galera, eu vou fazer a loucura. Exatamente, Rafa. Tem uma vaga lá, pelo que eu tava vendo, se você quiser jogar. Tô assim. Oi. Comprei. O que? Diamond... Death. Mentira. Comprei, comprei. Deixa eu abrir alguns? Deixa, vai, deixa. Não, o cara é tarado por abrir essas coisas, galera. Ó, você tá ligado que eu tenho sorte, mano. Mas eu tô abrindo pra no vídeo, pô. Não, mas eu abro e jogo no chão. Não, mano, mas eu quero no vídeo. Ah, eu gravo no vídeo no chão. Cadê você, então? Corre aí. Vai ser... Ah, mas agora, sabe fazer? Vai tomar no seu cu, né, velho? Acabei de gravar. Tô gravando o bagulho. Tô em live. Bora. Então vai, então vai. Tô indo aí, moleque. Ah, moleque! Eu abri o baú. Bom, galera, quer acompanhar nossas lives? Eu, no momento, não estou fazendo live de PSG. Mas nesse dia aí, eu aproveitei pra comprar o baú, né? E abrir em live, beleza? Mas o Toskin, ele tá fazendo live na plataforma aí, ó. Tá aparecendo aqui embaixo, na Twitch. Dá aquela força lá pra ele. Ele tá iniciando agora na PSG. Quem puder tá dando aquela força aí, como se fosse me ajudar, tá ligado? Dar dicas e tudo mais. Passa pra ele lá. Corre lá, dá aquela força. Porque, cara, quando você inicia um jogo, às vezes... Ele já jogou um tempo, mas ele não manja muito, tá ligado? Então quem puder tá dando aquela força. Quem for adventure, como ele é adventure. Quem puder dar aquela força em relação a localizações de mapas e tudo mais, enquanto ele estiver em live. Mano, dá essa força aí, que isso aí já ajuda muito, tá ligado? Não é pedir muito, mas quem puder tá dando aquela força lá. Eu agradeço de coração, beleza? Então, corre lá. Já se inscreva na live dele. E dá essa força aí pra... Porque, mano, ele é um cara feliz mesmo pra caralho, tá ligado? Então, bora lá, galera. Fala pra ele colocar a toquinha, hein? Por que colocar a toquinha? Vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Então, sempre que ele estiver matando algum shine, ou numa daily count, no meio da live. Você fala, taca a toquinha que você canta. Taca a toquinha que você canta. Então, olha por que, ó. Essa fotinha aí, ó. Beleza? Fala pra ele colocar a toquinha, beleza? Aí, eu sei que ele tá vendo esse vídeo. Ele vai brigar comigo, mas não tô nem aí. Ó, fala pra ele pôr a toquinha, galera. Tranquilo? Então, bora começar aqui, galera. Valeu, fica com o vídeo. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, não dá. Ah, item único essa merda. O que você vai passar pra mim? Tô nem aí. Você vai vir aqui. Ah, vou embora. É tudo único? Não, as boxes não, pô. As boxes, a dourada é. Não, as boxes sim, mas as do Toy não, pô. Ah! É! A chave, moço. Pega a chave. Peraí, peraí. Abre esses três aqui. Fala, lobinho! Joga aqui do lado, joga aqui do lado. Meu Deus, quanto tamanho desse peru. Caralho, véi. Da hora, da hora. Ó, esse aqui é da hora, hein. Eu quero Pokémon. Eita, porra. É bom, esse é bom. O que é o card? Abre aqui agora, ó. Tem mais três aí. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Toma. Toma aqui. É um peruzinho com dois peruzinhos. Porra, ah, é esse aqui. É da hora, mano. É do Ash que ele captura o bichinho. Porra, é essa, mano. Tá com ovo na cabeça. Tá com ovo na cabeça. Ah, frufu. Frufu. Frufu, só se frufu. Só se frufu. E aí, todos, que embora? Bora, bora. Quer tomar uma? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, esse aqui eu já vou usar. Tchau, obrigado. Ah, tá. Eu e esse aqui também. Joga fora. Acho que não tem espaço pra... Peraí, deixa eu... Deve ter vindo mais coisas aqui. Provavelmente deve ter vindo mais coisas. independentizadas em alguma bag aqui. Ah, veio isso aqui também, ó. Uau, isso aqui cê ama, né, velho? Ah, obrigado. Citrus Bear. Ah, já tá na mão. Obrigado. Citrus Bear. Menino tá comando Citrus Bear aqui. Bora. Lobinho, lobinho. Nossa. Ó, Toskin. Abre aí. Lobinho. Ó, que da hora. O que é essa, velho? Sei lá, vem mandar pra mim. Acelgo. Acelgo Toy. Esse aqui, Toskin. Lobinho. Tá, pô. Ah, esse aqui é God. Opa. Esse é o Panda. Esse pandão. Abre esse também, ó. De 15k. Que lixo. Cadê? Ele sumiu? Que lixo. Dá assim, de peru. Só. Isso aqui dá pra vender aqui, não. 800k. 800k. Deixa eu lá no canto. Opa. Ai, meu Deus. Ele vive. Se é bom, é bom. Dá pra vender, pô. Nossa, ganhei dois pontos de... De token. Porra, é só ganhei dois pontos de... Que... Mano, que azar é esse, gente? Deixa eu abrir, ó. Nem foda. Não dá, mano. Tem mais oito revives. Pena. Lobinho! Toma. Abre aí. Lobinho! É uma live abrindo duas coisas ao mesmo tempo. Opa, que isso? Não é um merda também. Peru de... Parece que tu é um... Ah, um ratão. Um hot dog. Hot dog. Não parece? Ah! Pega aí, ó. Esse é que eu não uso não. Vou vender também. Opa, Tusk. Toma. Ai, meu Deus. Opa. Ah, mas vai tomar, não. Com repetido, hein. Tá, tá. Ó, mas esse é bonito. Esse é foda. Joga no lago. Joga sua merda no lago. Ó, tô. 20k aí, ó. 20k? Tem dois. Tchau. Opa, mais um. Toma mais 20k. Mais 10k. Meu Deus, tô ficando rico. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso? Ah, mas onde a gente vai pôr isso aí? Não tem o cu. Que isso? Opa. Você pode ter colocado aqui na TV, né, mano? Relaxa. Caralho, que louco! É... É... Que? É caro isso aqui? Sei lá. Mas esse aqui é... Esse aqui é ainda, eu acho, hein. Eu acho que isso aqui é... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... A sua prima, velho? É, eu. Vai ganhar, vai ganhar esses títulos aí, ó. Caralho, velho. Tuskin, toma. Tá. Oh, oh. Ah, God. Esse aqui é... Esse aqui é caro, hein. Esse aqui é quem quiser comprar, dá ali. Não, sai fora. Deixa a sua prima ali, velho. Esse aqui é mais bonito. O que que veio? Deixa a sua prima lá. Eu joguei alguma coisa, não joguei? Não. Joguei seguindo. Ah! Opa! Isso aqui é pra professor, velho. Aluno? Aluno, velho. Aluno é dinheiro, é caro? Aluno. É level 50, que bosta, mano. Aluno, pô. Ah, tá bom, velho. Alpa, não, não, velho. Falta 5, hein. Vai, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Epa, genga. Mais citrus. Falta 4. Para de fazer isso, velho. Que isso? Não vai ter mais. Tá, vai sair a TV e a geladeira do pessoal, eu acho. Não vai ter mais nada aqui, tá ligado? Nossa! Que isso aqui? É o de 3? Um lock held? Pode vir qualquer held? Deixa eu ver. Não, pera, deixa eu ver. É o posto de ergação. Deixa eu ver, joga no chão. Não, vou dar 3 pra você, porque eu acho que tem que clicar nele. Não, deixa eu clicar nele. Não. Olha isso, mano. Que massa. Tem que cruzer. Ó. Aí, ó, revive. Veio mais 6. Deixa eu usar lá. Veio uma poção de bônus de... Que isso? Você recebe bônus em 15%. Experiência por 20 minutos. Ó aí, Toski. 500k aluno. Acabou. Toski, saia do pokémon rapidão. Só pra ver o negócio. Opa. Piruzão, piruzão, vai. É, na verdade, tem um chapéuzinho aí. Mogaria, ó. Toski. Toski, vai pro lado ali. Vai pra cama ali. Ah, o dedê. Meu Deus. O ataque 3. Lógico, você vai vender. O bota aqui, lá. Ai, galera. O ataque 3. Imagina se fosse um... Caralho, velho. Acabou não? Veio minha família. Sai daí. Careca. Careca igual. Nossa, pesadão. Ghost, ghost. Ah, veio... Veio decoração, tá ligado? Mas olha isso aqui, ó. Sai daí, sai daí. E mais 4 loomberries. Caralho, ela tá a casa do... Já é grande, né? Mano, salve. Salve aqui, tranquilo. Falta duas aí, embora. Acabou, acabou. Vai, barabarada. Ah, não. Vamos ver, mano. Vamos ver isso aqui, ó. Tem um ticket, pelo menos, caralho. Um loomberry também. É o último, hein? Dale, dale. Vem, abre. Vai, vai. Ah, pera, 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 não. Para de fazer isso. Mentira. Ah, vai tomando, pô. Perta a cara, daí, vai. Para ver. Não veio mais nada. Que isso aqui? Ah. Tá bom, mano. Tá bom, hein. Chama a sua casa de tranca. Tem que ficar uma lixeira nessa casa. Não chama nada aqui, velho. Tinha uma dúvida minha. Acabou o negocinho que guarda os trens? Como assim? É... Aqui, ó. Olha que BP maravilhosa. Vai fazer milagre esse BP aqui, ó. Bom, galera, então foi esse mais um vídeo aí. Abrindo box de... Né? A Diamond Box. Acabou vim... Ela vem em 15 Golden Box. E aí você consegue várias coisas. Pode ter a chance, né? De dropar o addon do Megalocario. Pode ter a chance de dropar Multifit exclusiva desse evento. E pode dropar também... É... Um ticket que pode... É... Ganhar uma caneca. Se não me engano, os 50 primeiros que ganhar... O ticket vai aparecer... Se eu não me engano, no servidor inteiro que a pessoa ganhou. Então isso eu achei muito interessante, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Antes de tudo, dá uma passadinha lá no canal do ToskinBR, beleza? Dá aquela força lá pra fortalecer o canal dele. Peço ajuda de todos aí. Ele tá iniciando agora. Ele faz live entre eles. Tudo da tarde até a noite. Tranquilo? Então, quem puder tá dando aquela força lá. Dá aquela moralzinha pra ele. Peço de coração. Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Vou estar trazendo mais vídeo de box. Né? Abrindo box 2, 3, 4... Sei lá. Se tiver 5 a gente abre também. Mas 5 já sabe o que vem, né? Pra cada elemento, pra cada clã. Mas é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho